O que é isso? Às vezes sinto, quando as canções de amor O meu corpo esquenta pra valer Na cama posso chorar, meu amor não posso ganhar Eu não vejo a hora de fazer amor como você Me dá vontade de voar E em seus braços aterrissar Já estou cansado de sofrer Meu coração só quer vencer Pra mim Me dá vontade de voar E em seus braços aterrissar Já estou cansado de sofrer Meu coração só quer vencer Pra mim Pra mim Sei que estou longe mais Mas sei que não é capaz De deixar pra trás do meu amor Vejo o seu sofá Vejo o seu sofá Na minha sala de estar O meu quarto só linda você Às vezes sinto, quando as canções de amor O meu corpo esquenta pra valer Na cama posso chorar, meu amor não posso negar E não vejo a hora de fazer amor como você Me dá vontade de voar Me dá vontade de voar E em seus braços aterrissar Já estou cansado de sofrer Meu coração só quer você Pra mim Me dá vontade de voar E em seus braços aterrissar E em seus braços aterrissar Já estou cansado de sofrer Meu coração só quer você Pra mim Me dá vontade de voar E em seus braços aterrissar Já estou cansado de sofrer Meu coração só quer você Pra mim Me dá vontade de voar Me dá vontade de voar E em seus braços aterrissar Já estou cansado de sofrer Meu coração só quer você Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Amém